Música Oi, oi gente, bem-vindos a Nova York E agora a gente vai falar pra vocês sobre os shows da Broadway Então, deixa um pouquinho aqui de time de square pra vocês Eu espero que vocês adorem esse vídeo A gente tá gravando aqui pra vocês E curtam eles, por favor Bom, antes de dar todas as dicas dos shows que eu já vi na Broadway Eu vou contar um pouquinho de como funciona toda essa imensidão de teatros e tal A Broadway também é conhecida, os shows da Broadway são conhecidos como o Circuito da Broadway O Circuito da Broadway está composto por 40 grandes teatros profissionais E em mais de 500 localidades Situadas nos teatros da Avenida Broadway E também no Lincoln Center, ambos aqui em Manhattan E esse conjunto é muito importante você ver que também não é só No caso ali na Broadway, na Times Square Que tem os shows em si Esses teatros Também tem no Lincoln Center As oportunidades de você ver A Orquestra Sinfônica de Nova York Você também pode ver shows de balé Que são feitos também no Lincoln Center Por exemplo, o Quebranoses é feito ali Só que o Quebranoses sai 139 dólares por pessoa normalmente Então, agora em janeiro eles retornam Dia 5 de janeiro, eles estão voltando com o Quebranoses E no caso, também tem uma outra dica boa Para quem não quer pagar muito Mas quer ver algo de qualidade também É assistir os shows feitos pelos alunos da Júlia Então, que é a grande escola de dança aqui, né E que eles fazem shows Eles têm também shows de violino, de música, etc Também de balé Então, é normalmente de 8 a 10 dólares E são os alunos da própria escola fazendo show Talvez se você não quiser gastar tanto É uma boa oportunidade de ver os alunos Andando um show também Que vai com certeza agradar também Bom, gente, então Agora começando com a lista dos shows Que eu já fui na Broadway E eu vou falar um pouquinho deles E vou falar em ordem dos que eu mais gostei Então, o primeiro da lista é The Phantom of the Opera Que é o Fantasma da Ópera E que essa peça é baseada na novela francesa De Gaston Lerogues E que é uma trama desenvolvida em torno de Christine Que é uma jovem soprano da ópera de Paris E que se converte na obsessão do misterioso Compositor desfigurado Que é o Fantasma da Ópera Eu tenho uma relação muito grande com essa história Em relação mais emocional Parte minha, assim Que eu descobri essa história Através da minha avó Que já é falecida E que ela me... Ela viu essa história Esse teatro Na verdade, feito por um teatro em São Paulo E ela se apaixonou Ela adorou E ela trouxe pra mim Toda a história E o livro, né Traduzido para o português Então, ela trouxe pra mim essa história E eu era pequena Eu tava... Eu adorava ler já desde pequena Então, ela trouxe pra mim E eu achei linda E depois foi um dos primeiros filmes, assim Que eu assisti junto dela E quando eu vi Pela primeira vez que eu vim a Nova York Há uns anos atrás A minha avó Tava no hospital Já muito mal E eu levei as fotos pra ela Que eu tinha feito E que vocês vão ver também as fotos aqui Que eu tinha feito do Fantasma da Ópera, né Eu na porta do show E ela se emocionou muito E ela, lúcida, se lembrava De quando a gente começou a ver E logo depois disso Ela faleceu Então, é uma história Que eu levo comigo no meu coração E que me emociona muito E é uma história que eu super recomendo Pra quem é apaixonado pelo Fantasma da Ópera Porque ele é realmente Uma das melhores peças Que eu já vi na Broadway E é uma história maravilhosa O musical em si é incrível É composto com um grande elenco E, nossa, é de arrepiar a apresentação Então eu super recomendo Quem quiser ver Esse é o meu top 1 Da Broadway E ele ocorre no The Majestic Theater Aqui em New York E aí eu deixo pra vocês depois Também o link pra vocês De todos os shows E vocês podem ir Diretamente no site E também onde vocês vão poder comprar Fora do site deles Bom, o segundo Do ranking É o School of Rock Que é baseado no Filme, né? De 2003 Escrito por Mike White O musical É totalmente voltado Ao professor e tal Que é Professor, entre aspas É O Daywee Finn Que é Roqueiro e guitarrista E ele encontra Nas crianças da escola Uma grande oportunidade Pra ganhar Um show de talentos Então É a história voltada nisso Eu acho Incrível As crianças São muito Talentosas O teatro É incrível Também O show Em si É maravilhoso Eu super recomendo Também Porque É uma oportunidade Também De ir Num show Em família Porque Também É um ótimo show Para as crianças E É incrível Eu super recomendo Ele está Localizado No Winter Garden Theater Então É outra opção Maravilhosa Bom O terceiro É King Boots King Boots É baseado No filme Britânico De 2005 King Boots E É baseado Na história De Charlie Prince Que Ele Erdou Do pai A fábrica De sapatos Mas ele tem Que salvar A fábrica Então É super recomendado E Eu espero Que vocês gostem É um show De drag queen Incrível Que eu super recomendo Que vocês vão amar Além das roupas Maravilhosas Do musical Em si Incrível Do talento Do pessoal É Realmente Empolgante É animado É divertido É um Muito legal Eles Em Nova York Eles estavam Fazendo show No A.I. Hairsfield Theater Mas Agora Eles estão Fazendo os próximos shows A partir de janeiro Eles estão em Chicago Não mais aqui em Nova York E também Tem uma Uma peça Sendo feita No mesmo estilo Também chamado Kinky Boots Em Buenos Aires Feita por atores Em Buenos Aires Muito bons Muito conhecidos Tem Sofia Morandi Um monte de atores Bem conhecidos Ali em Buenos Aires Então Eu super Recomendo Que se você vai Para Buenos Aires Assistir Porque É uma oportunidade De ver Mais ou menos Como funciona Um show Um musical E ter a oportunidade De ver um musical Mesmo que seja Em Buenos Aires E em Buenos Aires Está no Teatro Austral E eu vou deixar Também todos os links Aqui também O de Buenos Aires Para vocês Bom O quarto É Frozen É um espetáculo Muito legal Ele É o conto A temporada Das duas irmãs E tal A gente já sabe Toda a história Da Disney E tal É realmente Muito Baseado Na história Da Disney É até Exponsoriado Pela própria Disney A Disney Põe o nome Nele Mesmo Porque É muito Igual Eu na minha Opinião Tipo Assim Quando Comprei Eu comprei Já achando Ai Será que eu fiz Certo E tal Não sei Se eu Acertei E na verdade No fim Foi incrível Foi uma Apresentação Maravilhosa Tipo A parte A parte Do gelo Foi incrível Foi super Bem Feita Toda A parte De produção De Efeitos Especiais Tudo isso Foi muito Bem feito E lógico É um show Da Broadway Eles realmente São maravilhosos Eles realmente Capricham E investem Nisso Então Realmente Eu super Recomendo Principalmente Para quem Tem criança E que Adora Frozen Eu Recomendo E assistir Porque É Incrível E as Crianças Vão amar Ver a Ana E a Elsa Ali Então Eu super Recomendo Para vocês Que Tenham Que Tem Filhos Irem E quem Também Não tem E quer Se divertir Gosta Dos Desenhos Da Disney Assim Como Eu É outra Dica Maravilhosa De show Na Broadway E eles Estão No show No teatro St. James Theater Então Eu também Vou deixar Todos os links Aqui Depois Vocês vão Poder Dar uma Olhada Certinho Em tudo Nas opiniões Também De outras Pessoas Sobre o show Então Eu vou Deixar Tudo Aqui Para vocês Bom O quinto É The Illusionist Eles São Incríveis Incríveis Eu Desde pequena Adoro Adoro Show De ilusionismo Show De mágica Eu Sou Apaixonada Por Querer Entender Como Eles Conseguem Fazer Com que A gente Não veja O que Eles Estão Fazendo Como A gente Não vê O truque Então Eu fico Super Emocionada De ver Eu adoro E esse show Eu vi Agora Em novembro Desse ano Então É recente Eu super Recomendo Para vocês Irem ver Quem gosta De mágica Principalmente Também Quem tem Filhos E gostam De mágica Tem mágica Para as crianças Tem mágica Para os adultos Tem mágica Para toda a família Então Realmente É super Legal Também Está nele Um dos campeões Agora Recentes Do American Got Talent Então De mágica Então Eu super Recomendo Que vocês Vão E assistem E é bem Legal E ele Está no New York Nails Simon Theater E é Bem interessante Aqui em Meatown E Realmente Vale a pena Porque Os Não sei Os truques São incríveis Realmente Bom O penúltimo O sexto É Cirque de Soleil Para amor Assim Esse É O primeiro Espetáculo De teatro Musical Feito Pelo Cirque de Soleil Aqui em Nova York E Eu recomendo Que quem Nunca viu O Cirque de Soleil Vá E veja Qualquer um Dos espetáculos Do Cirque de Soleil Agora Eles não estão Aqui Em Nova York Eles estão Em Hamburgo Na Alemanha Então Mas tem Outros shows Aqui do Cirque de Soleil Aqui em Nova York Nesse momento Então Eu vou deixar O site do Cirque de Soleil Para vocês Aqui também Para vocês verem Qual Qual show Vai estar Quando vocês Vierem E Mas Assim O que Eu achei Do musical É incrível É um musical Maravilhoso É um espetáculo Incrível Porque o Cirque de Soleil Nunca brinca No que eles fazem Mas Para quem Viu O Cirque O Cirque Mesmo Não sendo Musical Esperava mais Eu Eu assisti O Cirque Mesmo Em Orlando Sem ser musical E eu Amei Eu sou apaixonada Pelo trabalho deles Mas Quando eu assisti O Paramore Eu Fiquei Meio Talvez Podia ser Um pouquinho Melhor Por exemplo Meu esposo Ele Realmente Não tinha visto Outro Espetáculo Então Para ele Foi Super legal Foi super Divertido Foi Bem bonito Foi um show Um baita Espetáculo Porque ele Realmente Nunca tinha visto Antes O Cirque Já Para mim Que já Tinha assistido Em Orlando Eu fiquei Meio Ok Ok Tá lindo Maravilhoso Mas Não é O que eu Esperava Porém Eu recomendo Se você Não viu Ou se você Viu Mesmo Vai Tire suas Próprias Conclusões E Veja se você Gosta E com certeza Talvez Agora Eles estejam Com Musicais Melhores Que o Paramor Porque o Paramor Como eu disse Tá na Alemanha Nesse momento Fazendo show Antes Eles faziam No Lyric Theater Não sei se os outros Ainda tá no Lyric Talvez sim Mas eu vou deixar Pra vocês O link aqui E aí vocês podem ver Quando vocês vierem O espetáculo Que vocês quiserem Deles Mas vale a pena ver Porque Cirque É Cirque Bom O último Que eu assisti Foi Wicked Wicked Eu assisti Há uns Um ano e meio Atrás Eu acho Quando vim aqui Antes de morar Aqui nos Estados Unidos E Eu Assim É um musical Da Broadway Com músicas e letras De Stefan Schwartz Mas se baseia Na verdade Na novela De Gregory Maguri Wicked Que É contando Mais A visão Das bruxinhas Das bruxas A bruxa Maia A bruxa boa Da Terra De Oz E Eu Assim Eu sou muito Apaixonada Pelo filme Eu sou muito Apaixonada Pela história Do Mágico De Oz E Eu gostei Porque é Um show Da Broadway E sempre vai Te dar Aquele Ai Nossa Que show Muito legal Top É um show Que muita gente Recomenda Muita gente Que gosta E tal E muita gente Gosta mesmo De Wicked Porém Na minha opinião Como eu sou mais Apaixonada Pela história Do Mágico De Oz Eu acho Que faltou Um pouco Dessa história Dentro Ficou muito A visão Delas Não foi a mesma Coisa que Por exemplo Malévola Tudo bem É um filme Mas Malévola Que a parte Da história Da Malévola Ficou mais Empolgante Ficou Te chamando Quero mais E assistir Uma Malévola Dois Mas no caso Ali De Wicked Pra mim Na minha opinião Faltou um pouquinho Mas é um show Incrível É super legal Ter a opinião Das bruxas Em relação A história Mas Eu acho Que Um pouquinho Mais do Mágico Faltou Um pouquinho Mais da história Do Mágico Faltou em si Pra te prender Eu vi a gente Com sono Eu vi a gente Cansada Eu vi a gente Que não queria Mais ficar ali E Eu mesma Teve uma hora Que eu tava Tipo Pregando Assim Se eu Ficava acordada Ou dormindo Então Não sei Minha opinião Vá Veja Principalmente Se você gosta Do Mágico De Oz Aladdin A gente A gente é A gente é Duas pessoas Então A gente Tem que Realmente Pensar Bem Mas Eu super Recomendo Muita gente Tipo Diz que A gente Tá perdendo Tempo E não I Então Dica Pra vocês Mean Girls Que realmente É bem Baseado No 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 filme Né Meninas Malvadas Então Muita gente Recomenda É bem legal É bem interessante Outro Que Muita gente Adora Que é Chicago E Eu nunca fui Mas Muita gente Fala bem E O último Que recomendam E que esse Eu quero muito Ir Porque eu sou Apaixonada Eu sou Viciada É Harry Potter O Harry Potter Ele tem Duas sessões Ele Tem as sessões Da Que é Feita Tu pode Fazer Essas duas sessões No mesmo dia Ou tu pode Escolher fazer A primeira sessão Num dia E a segunda sessão No outro dia E aí você Agenda Quando você Quer ir ver E você vai ver Normalmente Ele também Tá em volta De 90 100 140 Porque Aí Tem Varia o dia E Não é tão Barato Mas É um Dos shows Que realmente Recomendam Aqui Bastante Bom Gente Outra coisa Que é super Legal Eu vou deixar Aqui pra vocês Os links Além dos Sites Dos Dos Próprios Teatros E dos Próprios Shows Em si Que cada show Tem O seu próprio Site Aqui Eu vou deixar Outros sites Também Que é o TodayTix Que é um Aplicativo Que você Baixa No celular E Que você Tem Tipo Como Comprar Os Tickets E tal Tudo Por ele E também O que acontece Muito No TuesdayTix E tal É que ele Tem As loterias Que que são As loterias As loterias São Você entra Na loteria Por exemplo Na do Harry Potter Você Toda sexta-feira Tem uma loteria Que até o Meio-dia Daqui De Nova York Você Entra Faz a Aplicação Para Aplica Para Para essa Loteria Se inscreve Na loteria E aí Você Ao meio-dia Sai a resposta Se você Conseguiu O desconto Naquele No dia Que você Vai Escolher Ou ir Assistir Não precisa Ser Na sexta-feira Que você Aplicou Você Vai Escolher O dia Que você Quer ir Assistir Só os Sorteios São Nas Sextas-feiras Então É super Legal E não É só Eles Normalmente Muitos Tem loterias E aí Você tem Que entrar E olhar Se aquele Lá Tem loteria E o dia Que está Acontecendo A loteria Do Espetáculo Por exemplo Kinky Boots Eu fui Na loteria Com uma amiga Minha Então Eu paguei Muito Menos Eu paguei Metade Do preço Do que era Na época Então Foi super Legal A gente Conseguiu A loteria Nós duas Então Por que não Né Sempre bom E o outro É o próprio Site Da Broadway Que também Tem todos Tem todos Os shows Ali Para você Baixar E eu vou Deixar Todos Aqui Para vocês Também Bom Gente Esse foi O vídeo Que eu Fiz Para vocês Sobre As dicas De shows Da Broadway Muita gente Está vindo Agora E fica Me pedindo Um monte De dica Então Eu resolvi Fazer Um vídeo Por tema Então Esse foi Shows Da Broadway Vamos ter Outros temas De hospedagem Onde ficar Bairro Que fica Etc Que muita Gente Me pede Então Esse foi O shows Da Broadway Eu espero Que vocês Tenham gostado E Vão me pedindo Vão comentando Eu sempre Tento responder O máximo Que eu posso Aqui Para vocês Vocês podem Também me seguir Nas redes sociais Todas estão Abertas Para vocês Me seguirem E Eu realmente Espero Que vocês Estejam gostando Por favor Compartilhem Com os amigos Se inscrevam No canal Se são novos Aqui Porque realmente Nos ajuda Muito Vocês não Tem noção Do quanto Nos ajuda Vocês estarem Inscritos Vocês compartilharem Vocês darem Um likezinho Aqui embaixo Para se inscrever Sempre no botãozinho Vermelho De inscreva-se Para compartilhar Sempre na setinha Aqui da volta E Por favor Dá um like Ali na mãozinha Nos ajude E se você É inscrito E quer saber Quando também A gente está Botando vídeo Aqui Põe no sininho Ativa o sino E aí você vai ter Sempre Um e-mail Chegando Para você Dizendo Que eu botei Um vídeo novo No canal Um beijo Feliz ano novo Para todos vocês Que esse ano novo Seja incrível Eu digo Eu digo que ele Seja incrível Mas que ele Não seja Maravilhoso Só de coisas boas Porque um ano Incrível sim É ter coisas ruins Para que depois Venham As coisas boas Então Porque ele Sempre vai ter O seu lado ruim Também Então Que esse ano Seja realmente Incrível Que vocês passem Com muita Alegria Ao lado Da família De vocês Eu vou Estar longe Da minha família Mas Com o coração Com eles Então Passem Muito bem Um feliz ano novo Para todos vocês E a gente se vê Em 2020 Um beijo